O Belisario pediu que a gente não se referisse à mesa, mas eu tenho a obrigação de, na pessoa do presidente da Ordem dos Advogados, Marcos da Costa, cumprimentar a todos. Eu quero agradecer as referências que foram feitas quando os nomes foram citados do meu nome. O Alheiros foi meu colega de turma, de sala, e queria fazer uma sugestão à coordenação do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Que o Centro Acadêmico fizesse aqui, entre os estudantes, a sua comissão da verdade. Porque o Centro Acadêmico 11 de Agosto teve papel preponderante na luta de resistência contra a ditadura militar. Aqui, nesta faculdade, vários colegas nossos, como já disse o Ayrton, foram mortos, outros foram presos e torturados. Muitos, que hoje, inclusive, ocupam cargos importantes na República, como é o caso da Luísio Nunes Ferreira, hoje senador de São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, nós entramos, eles faziam parte dos cartazes dos terroristas procurados. E Tobias Alves Ferreira também fazia parte. Então, há uma geração de estudantes nesta, houve uma geração de estudantes nesta faculdade, que ajudaram na luta pela resistência contra a ditadura militar. Eu acho que valeria a pena uma experiência, o Centro Acadêmico tomar a iniciativa, o 11 de Agosto tomar a iniciativa nisso, porque eu tenho certeza que isso será repetido e será feito pelo Mackenzie, pela PUC, pelas outras faculdades de Direito, e isso pode se espalhar pelo Brasil. Porque, da mesma forma que teve alunos e professores que resistiram à ditadura militar, também nesta casa, houve professores e alunos que contribuíram a favor da ditadura militar. E que essa história precisa ser relembrada. Essa história precisa ser relembrada. Na luta pela anistia, Alexandre, o primeiro ato pela anistia foi aqui no lado de São Francisco, no pátio interno da faculdade. 400, 500 pessoas vieram aqui buscar a anistia ampla, geral e restrita. E o comandante da PM e a tropa de choque cercou a faculdade e todos nós fomos obrigados a sair para fora com as mãos na nuca. Mas foi a primeira vez que um ato público foi feito sem que decorresse prisões. E os advogados de presos políticos participaram da luta pela anistia. Todos. Advogado de presos políticos não é um advogado tecnocrata. Não era assim. Era um advogado militante. Militante junto com seus clientes, querendo a liberdade, querendo a democracia, querendo a justiça. Transgredindo permanentemente. Os advogados de presos políticos faziam tudo. E faziam de tudo. Faziam tudo e faziam de tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. O nosso escritório serviu de sede do Comitê Brasileiro pela Anistia. O escritório de José Carlos Dias serviu de referência para a recolha das assinaturas da carta aos brasileiros. Eu me lembro que eu fui ao seu escritório, a seu chamado, mostrou a carta e pediu para que assinasse. E a gente assinou um instrumento libertário que foi a carta aos brasileiros, que teve um papel fundamental. E assim a gente foi seguindo. O que me preocupa é que esse tempo foi se esvaindo na memória. O que me preocupa é que hoje, quando eu falo com a juventude, a juventude desconhece esses fatos. A juventude não sabe pelo que passou o povo brasileiro na resistência à ditadura militar. E eu acho que a tarefa nossa é reproduzir em todos os lugares, em todos os cantos, que isso for possível, essas comissões da memória e da verdade. Para que a gente não fique na ilusão da falsidade e não perca a memória do que fomos. Muito obrigado.